Hino do Esporte Clube América de Niterói Esporte, clube, América Esporte, clube, América Esporte, clube, América Ó América, ó América Desde 1920 Carioca, veterano, alvir, rubro, consistente Centenário tão vibrante Graças à multidão Que lhe dão, que lhe dão A faixa de campeão Que lhe dão, que lhe dão A emoção, a razão De gritar gol em oração O apoio às jogadas mais belas do pavilhão Centenário tão vibrante Graças à multidão Que lhe dão, que lhe dão A faixa de campeão Que lhe dão, que lhe dão A emoção, a razão De gritar gol em oração O apoio às jogadas mais belas do pavilhão O apoio às jogadas do pavilhão O apoio às jogadas do pavilhão